Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o terror original Netflix, Ninguém Sai Vivo. Com 1h27, ele tem a seguinte sinopse. Amber é uma imigrante em busca do sonho americano. Ela acaba alugando um quarto em uma pensão antiga. No entanto, o sonho acaba se tornando um pesadelo. Nesse vídeo, eu faço uma análise sem spoiler para quem ainda não conhece o filme e também comento o final da produção para quem já assistiu. Então, se você somente quiser a parte com spoiler desse vídeo, eu facilito a sua vida. Aproveita e pula para esse minuto que está aparecendo aqui em tela. Porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, eu faço a análise sem spoiler. Amber vai ilegalmente para os Estados Unidos, pois ela está atrás de um emprego e uma vida melhor. Ela já não tem nada nem ninguém que aprenda no passado. Rapidamente, ela consegue um emprego em uma fábrica e também arruma um quartinho em uma pensão super barata. Porém, super velha também. O local conta com várias regras. Uma delas é que somente pode morar mulheres ali. Ela agarra essa oportunidade porque ela não tem documentos e todos os outros lugares que ela quisesse alugar iriam pedir um documento de identificação. Só que não demora muito para Amber começar a perceber que existe algo errado com aquela pensão. Ela escuta vozes de mulheres e também presencia coisas estranhas. Tipo uns vultos. E para piorar, o dono do local também tem um comportamento meio suspeito às vezes. Porém, ela não tem outro lugar para ir morar. E assim, ela segue morando na pensão. No entanto, todos os piores pesadelos dela ganham vida. Olha, eu tenho que confessar para vocês. Eu até que estava bem envolvida assistindo o filme Ninguém Sai Vivo, porque todo dramalhão aí envolvendo a situação ilegal da protagonista é bem interessante. Ela é topeada ao longo do filme algumas vezes por alguns personagens. Já que ela acabou de chegar nos Estados Unidos, então ela não conhece pessoas de confiança ali ainda. Uma situação em particular nesse filme corta o coração, viu? Coitada da personagem. Ela é feita de trouxa, viu? Mas é inevitável não pensar que ela foi um pouco lerda aí ao não notar o golpe. Não é brasileira, porque brasileiros sentem o cheirinho de golpe à distância. E a forma que ela fica presa à pensão, de certa forma, é totalmente justificável no roteiro. Mesmo que ao longo da produção, ela vá vendo coisas sobrenaturais naquela casa. E no momento que ela finalmente decide sair daquela propriedade, que é a distância daquela pensão doida, é tensa a situação e bem agoniante. A gente entende as dificuldades que a personagem tem para fugir daquele local. A Amber sofre, viu? Ô bichinha sofrida. Apesar da protagonista presenciar e ouvir coisas bem suspeitas, que claramente são coisinhas sobrenaturais, ainda assim demora para acontecer realmente algo interessante no filme aí, no que diz respeito à parada do horror. E quando finalmente acontece uma coisa mais legal, até que tem uma premissa bacana aí, essa parada mais aterrorizante no roteiro. No entanto, seria apenas isso. Uma premissa bacana, porque não foi bem desenvolvido aqui no filme. Há muito CGI nessa produção para poder, né, criar algumas coisinhas sobrenaturais nesse filme. Porém, eu não gostei tanto aí desse recurso que o filme ficou utilizando. Ok, não posso tirar o mérito de Ninguém Sai Vivo. É um CGI bem feitinho. No entanto, não me agradou muito. Ah, e para quem está se perguntando se o filme é tenso, se rola momentos de jumpscare... Não rola, gente. Lamento informá-los. Porém, tenho que reconhecer, aqui conseguem trabalhar a tensão de uma outra forma. Por meio do que a protagonista consegue ver ao longo de seus sonhos, os seus delírios ao longo do filme. Isso acaba criando uma certa confusão no espectador. A produção quase, quase conseguiu ser bem redondinha, com começo, meio e fim. No entanto, uma decisão aí que a protagonista toma no final da história acaba deixando algumas coisas em aberto. Eu não gostei do final do filme. Achei meio broxante. É um filme bem qualquer coisa, super meia boca, super esquecível também. E eu até acho que é um filme que dá para assistir, muito por conta da trajetória da protagonista, do que necessariamente sobre o terror que poderia ter ali. Bem, se você ainda não conferiu Ninguém Sai Vivo e pretende assisti-lo, eu tenho que te avisar. Daqui em diante vai rolar spoiler no vídeo, tá bom? Então já sabe, se você não quiser tomar spoiler, não sai do vídeo sem deixar o seu like. Em um determinado momento de Ninguém Sai Vivo, a Amber entra no escritório do Red e ela vê algumas fotografias. Uma delas é do casal Arthur e Mary. Eles são os pais do Beck e do Red. E prestem atenção, nessa fotografia, o casal está posando ao lado daquela caixa misteriosa. Depois, quando a protagonista estava sendo preparada para ser entregue à caixa, ela troca uma ideia aí com o Red. Ele contou que o irmão, o Beck, está doente e a caixa vem ajudando ele nesses últimos tempos. O tratamento médico estava sendo muito caro e eles não conseguiam cobrir todos os custos. Então, os dois foram morar mais uma vez com os pais naquela grande casa. Porém, o pai deles, o Arthur, também matava mulheres por conta da caixa e inclusive fazia a mãe deles, a Mary, ajudá-lo nesse processo. Tal como o Red ajuda agora o Beck. Porém, o Arthur matou a esposa e os filhos super enfurecidos mataram o pai como vingança. Eles decidiram continuar na casa, só que com o passar do tempo, o Beck foi se aproximando da caixa cada vez mais. Tal como o pai deles. E foi apenas uma questão de tempo até que ele também começasse a fazer sacrifícios humanos. Ele dava sangue para a caixa e, em contrapartida, a caixa fortalecia ele. Era como se a caixa fosse um tratamento para ele. Ou seja, uma mão lava a outra. E, durante todo esse tempo, o Red estava alugando os quartos da pensão para mulheres imigrantes. Por quê? Sendo imigrantes ilegais, provavelmente ninguém iria atrás dessas mulheres se elas desaparecessem. E, com isso, seriam as vítimas perfeitas para esse ritual doido aí com a caixa. E até por isso que a gente vê aquela mina brasileira no começo do filme. Ela também foi uma vítima aí dessa caixa doida. Aparentemente, a caixa, o monstro que habitava dentro da caixa, não se alimentava somente de mulheres. Mas, provavelmente, eram as vítimas mais fáceis aí para a dupla de irmãos. A protagonista, a Amber, conseguiu sobreviver ao bichão que habitava dentro da caixa. Por quê? Enquanto as pessoas estão lá, né, expostas ao bichão, elas são meio que presas em uma lembrança. Só que a personagem conseguiu sair dessa lembrança matando a própria mãe. E, com isso, ela conseguiu se livrar do bichão também. E como ela se livrou do bichão é algo que não tem muita lógica no filme. Talvez, enquanto ela estava lutando com a própria mãe na lembrança, talvez ela estivesse lutando com o bichão. Pode ser, só que ela estava barrada, né? Depois que ela consegue se livrar do bichão, ela vai atrás dos irmãos, ela mata primeiramente o Beck e depois ela entrega o Rat para o bichão. Ou seja, ela faz todo o mesmo ritual que fizeram com ela, só que com o Rat. Quando, finalmente, ela estava indo embora daquela pensão, o tornozelo dela é curado do nada. Porque quem bem prestou atenção notou que o Beck machucou o tornozelo dela. E, como se não fosse o suficiente, parece que agora ela desenvolveu um tipo de conexão com mariposas. Ou seja, quando ela fez o ritual com o Red, ela entregou sangue para a caixa. E a caixa, em troca, fortaleceu o corpo da Amber. E aí fica grande dúvida no final do filme. Será que, tal como o Arthur e o Beck, ela também vai querer se fortalecer utilizando a caixa? Para isso, ela também vai sequestrar mulheres? O que sabemos é que ela experimentou o poder da caixa. Se ela vai ou não continuar utilizando a caixa, isso não temos como saber porque o filme termina por aí. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre o final da história, deixa aqui nos comentários que eu tento te ajudar. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. Não esquece, se inscreve no canal, deixa o like. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos de tchau, tchau! Se você gostou do filme Ninguém Sai Vivo, provavelmente você vai gostar dessas sugestões aqui. Tchau, tchau! 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 Tchau.